DJ Boy Mas o que que cê tá olhando ali velho Viu que não deu por cê brecar nosso caminhô Cê já me olhou de cima e embasila, não consigo entender Como quietinha na loja tá melhor que você Mas já pensou se eu tivesse parado Quando a carteira assinada você não me deu Mas se eu tivesse lá na loja plantado Enricando e vendendo droga pra um filho teu Olha pra cara do menor que cê desmereceu Hoje olha a nave que o Pitbull já tá pilotando Na conquista pra tudo aquilo que o seu pai te deu E ainda por cima as pedigrida aí tá me ligando Viu nós nos flecha, picadinha, não entendeu foi nada Tenta levar um papo da hora, hoje em dia tá escasso Puta nega com a mente grande, mas não vale nada Se a mussarela tá no bolso ela lê que é um pedaço É que nós é quebrada Sabe que com nós arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Um milhão na conta e um milhão de levada É que nós é quebrada Puta com nós não arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Mas como seria se eu não tivesse nada Se eu não tivesse nada Sei que cê se pergunta né filha da puta Como eu tirei tudo da lama sem precisar de você Nós de barriga cheia, fico se incomoda O dia rico é muito choro, eu só vou rir depois Uma louca de médio pensante, o sistema é foda Se eu levar lá pra jantar, mas vou comer depois Mas talvez se eu fosse aquele cara louco Que bota o ferro quente na cara desses boybos Mas se eu fosse o menorzão lá do sinal Vendo um baralho e carro pra poder juntar um truco Mas se eu tivesse uma goma daquela Ou se eu lançasse uma na vida hora Dinheiro na mão de favela da moguela Mas sei com a hora vai chegar a hora E se não Que você ia querer Se não fosse desse jeito Se não tivesse dinheiro E será Que ela ia querer Se não fosse desse jeito Se não tivesse dinheiro Ai é perfeito DJ Boy DJ Boy Passa visão Música 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 Amém.